Um sorriso mais bonito e saudável. Em 12 anos, o programa Brasil Sorridente vem garantindo a prevenção e a recuperação da saúde bucal com tratamento de graça no Sistema Único de Saúde. 25 mil profissionais atendem em mais de mil centros odontológicos espalhados pelo Brasil. São 1.700 laboratórios de próteses dentárias. Só no ano passado, mais de 600 próteses foram entregues em todo o país. A estudante Vitória veio cuidar de uma cárie que vem incomodando ela já há alguns dias. A mãe dela, a dona de casa, Thais Silva, conta que se não fosse pela rede pública, não teria condições de pagar um tratamento para a filha em uma clínica particular. O hospital aqui foi quem nos deu essa oportunidade, com o Brasil Sorridente, de estar ajudando, porque é muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. O tratamento da Vitória está sendo realizado por meio do programa Brasil Sorridente, que já reduziu em 25% o número de cáries em crianças na faixa etária de 12 anos. Idade que, segundo o Ministério da Saúde, é utilizada mundialmente para avaliar a saúde bucal das crianças. O programa Brasil Sorridente tem hoje mais de 1.030 centros especializados como esse, espalhados pelo país. São cerca de 25 mil equipes que trabalham para garantir a saúde bucal de 38% da população na atenção básica. A porta de entrada para o atendimento do paciente é sempre no centro de saúde próximo da sua residência. Então, ele vai iniciar o tratamento lá e, se houver alguma necessidade de uma especialidade, como a endodontia, periodontia ou cirurgia, o dentista lá do centro de saúde vai encaminhá-lo para que seja atendido aqui conosco. E o tratamento aqui, ele perde alguma coisa para o tratamento particular? Como é que é? Em nada. Tanto na qualidade do profissional como na qualidade do material, a gente sempre tem... a secretaria faz as compras de material para a gente da melhor qualidade.